Logo na entrada, somos recebidos por crianças afinadas na bateria. Eles fazem parte de uma das oficinas que promove a cidadania através da educação, todas idealizadas pelo padre Pedro Balzi. A música, a educação de um modo geral, não é entretenimento, mas sim ciência, onde o garoto equilibra o corpo e o espírito. E como diz, quando eu ver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei no meio. Então o padre Pedro ensinou que é o equilíbrio do corpo e do espírito dessas crianças. Nos corredores da Fundação Nossa Senhora da Paz, uma exposição fotográfica relembra toda a trajetória de Pedro Balzi. Uma história de vida dedicada ao amor e à caridade. Tudo no intuito de transformar adultos e crianças através de seus ensinamentos religiosos. O padre Pedro Balzi é a expressão de caridade entre nós. Ele chegou a Teresina, aceitou uma realidade de miséria, como era a Vila da Paz, e transformou esta comunidade num complexo, numa construção de amor. Por isso o título do livro é Construtor de Amor. E nós devemos ao padre Pedro um gesto de gratidão. E esse livro é sobretudo este gesto. E a história deste padre, que transformou toda uma comunidade da periferia, e que contribuiu para a educação e evangelização de muitas famílias que residem na Vila da Paz, virou o livro e será contada na obra Construtor de Amor, lançada na noite de ontem na Fundação Nossa Senhora da Paz. É mais um marco na vida da nossa comunidade. O marco primeiro foi o padre Pedro ter chegado aqui e ficado conosco durante 25 anos. E agora nós estamos com este livro, que foi escrito, na verdade, italiano, pelo próprio irmão dele, Giovanni Bauzzi, que conta toda a história, toda a trajetória missionária dele. E hoje é um dia feliz, é um dia de muita emoção, principalmente para mim que convivi com ele desde o dia que ele chegou aqui até a sua morte.